Vamos a mais um debate civilizado com os candidatos. Idiota. Imbecil. Por favor, senhores, olhe o respeito. Ladrão safado. Corrupto. Acalmem-se, senhores. Cala a boca, seu gay. E o que o senhor tem a ver com isso, veado? Veado é apu, quer dizer, terminou o nosso debate civilizado de hoje.